O Corinthians entrou no Canindé sem problema. Já a Ponte Preta, temendo represálias, chegou em dois carros da polícia militar. Um vexame desnecessário. O alvo dos torcedores era outro. O presidente Vicente Matheus, que foi brindado com um enterro simbólico. Toda esta manifestação foi acompanhada de perto por muitos policiais, mas não houve confronto. Quem decidiu furar o boicote, pôde comprar o seu ingresso e entrar tranquilamente para ver Corinthians e Ponte Preta em campo. Ao contrário do que sempre acontece, desta vez os jogadores foram recebidos com frieza pela torcida. Como os torcedores mesmo tinham prometido, iam fazer uma greve, uma greve tranquila, sem violência, é o que está acontecendo. Eu acho isso aí válido, já que os torcedores estão lutando por um objetivo, eu acho válido, desde que não haja violência. Este boicote proposto pelas torcidas organizadas foi uma ideia que deu certo. O Corinthians, até esta partida, estava jogando para um público médio de 14 mil espectadores. Para ver o time contra a Ponte, um jogo que só o presidente Vicente Matheus decidiu realizar, não vieram mais do que 2 mil torcedores ao Canindé. Para eles, o ingresso custou caro. Os dois times apresentaram pouco futebol. No primeiro tempo, a melhor jogada do Corinthians foi esta, com o Edmar. A ponte ainda esteve mais animada, mas parou nas defesas do goleiro Carlos, que rebateu este chute de Binhão. E aqui mandou esta bola de Wagner para fora. Na pressão da ponte, quem perdeu a cabeça foi o lateral Edson, que discutiu com o juiz e foi expulso. O Corinthians voltou para o segundo tempo querendo marcar gol de qualquer jeito. Benilson tentou com a mão, mas todo mundo viu. Com o pé mesmo, estava difícil sair alguma coisa. Só João Paulo chegou perto, neste lance. O melancólico empate de 0 a 0 acabou igual até em número de jogadores. O lateral Roberto Teixeira da ponte também foi expulso por esta falta em Paulinho. E no fim deste triste espetáculo, uma unanimidade. Ninguém gostou de ter ido ontem ao Canindé. Foi muito desagradável para a gente, porque nós tivemos realmente que vir para cá com a polícia de choque. Realmente, com o profissional, isso aí chega a ser humilhante. Você vai exercer a sua profissão e não tem condições de chegar tranquilamente ao estádio. E o clima que ficou em torno da partida, não foi um clima para jogo. A realidade foi essa. Bem, o jogo entre Corinthians e Ponte Preta foi mesmo frio, sem empolgação. Agora, a pauleira rolou aqui, a menos de 50 metros do campo. O ginásio da portuguesa ficou lotado durante a apresentação de alguns grupos de heavy metal. Aqui não houve protestos e todo mundo gostou do som que ouviu. Esporte Espetacular, amanhã depois do Fantástico. Oeste dinheiro. Oeste dinheiro. Oeste dinheiro. Obrigado.